E olha, Rio Preto está entre as cidades que mais realizam cirurgias de reconstrução mamária aqui no nosso país. Outubro, por ser considerado o mês de prevenção do câncer de mama, vem para despertar e orientar quem está em cirurgia, né? Essa cirurgia, gente, pode ser encontrada de graça na rede pública de saúde. É garantido por lei, viu? Acompanhe. Renata descobriu que tinha câncer em 2014. No mesmo ano, fez a cirurgia para retirada do nódulo. Entrou com a quimioterapia e radioterapia. Hoje faz apenas exames de rotina, mas levou um susto quando soube da doença. É como se o chão se abre e você quer cair lá dentro, falar, não, é uma coisa surreal, não está acontecendo isso comigo, né? Em janeiro deste ano, já bastante recuperada, ela fez uma outra cirurgia, desta vez para reconstruir a mama. Decisão que ajudou bastante na recuperação da autoestima. Hoje, eu olho a vida de outra forma, né? Coisas que antes eu não dava valor e hoje, né? Eu falo que vale mais a pena, né? Você acordar bem, agradecer aquele dia, né? E estar bem de saúde. Então, eu mudei o meu foco. O câncer de mama ainda assusta muitas mulheres. Na maioria das vezes, a cura envolve a mutilação de uma parte do corpo muito importante, os seios. Por isso, a reconstrução mamária é tão importante, principalmente para levantar a autoestima. Uma lei federal obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a custear essas cirurgias de reconstrução de mama. Em Rio Preto, o hospital de base realiza por ano mais de 150 procedimentos deste tipo. A reconstrução mamária é um conjunto de técnicas cirúrgicas que possibilita devolver à mama um aspecto mais próximo ao normal. Minimiza a mutilação produzida pela mastectomia, favorecendo uma mais rápida e breve reabilitação física e mental. Quanto menor o tumor, menor é a cirurgia do mastologista ou, eventualmente, mais simples a cirurgia do mastologista, aí dá a possibilidade de a gente fazer a recuperação da mama ou a reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico e a paciente, então, entra para a sala de cirurgia com tumor de mama e pode sair sem o tumor e com uma mama nova. Quando a reconstrução não puder acontecer imediatamente, a paciente é encaminhada para acompanhamento clínico. Este médico diz que, antes de tudo, é importante que a mulher conheça seu corpo, faça exames e não deixe de fazer a prevenção. A orientação para o diagnóstico precoce do câncer são três as orientações. O autoexame de mamas, que a mulher deve fazer mensalmente, depois que menstrua, a partir dos 20 anos de idade. O exame médico das mamas, que deve ser feito de 3 em 3 anos, dos 20 aos 40 anos, de 3 em 3 anos, depois anualmente. E a mamografia, que depende da política de saúde de cada país. No Brasil, o Instituto do Câncer orienta mamografia de 2 em 2 anos, dos 50 aos 69 anos. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que, por ano, surjam 57.960 novos casos da doença no país. Thais acabou de fazer a cirurgia e, por precaução, está passando por quimioterapia. Com apenas 29 anos de idade, ela foi diagnosticada com a doença. Como estava ainda em estágio inicial, conseguiu a reconstrução da mama logo depois da retirada do nódulo. Eu acho que estar aqui hoje falando com pessoas e falando sobre a prevenção é um fruto bom disso tudo. Apesar de todo o sofrimento que eu tive, de toda a dor, eu tenho o poder de alertar outras mulheres, mulheres novas também, a fazerem autoexame e se prevenirem também. Apesar de todo o sofrimento que eu tive, de toda a dor, eu tenho o poder de alertar outras mulheres novas também.